2 horas da manhã, estou voltando agora para o hotel, boa, 2, cheguei o melhor dia no mundo, bom dia né, hoje vai ser o melhor dia no mundo, estou muito feliz, muito grato, eu preciso orar mais e mais e mais, conversar mais com Deus, mas as coisas estão indo ótimo, tá? Bom, beleza caraco, vocês não vão acreditar, com quem vou almoçar hoje, vocês vão adorar, tá bom? Já, 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 vou começar a fazer a história e vou mostrar para vocês, se vocês vão gostar, tá bom? Gostaram do meu novo look? Pessoal, olha aqui, olha quem tá aí, olha quem tá aí, olha quem tá aí, olha quem tá aí, olha aí, gente, um beijo para todo mundo, olha aí, fala aí, mais, faltou chupeta, Breno, tá chegando agora, já, já vem, tá, hoje é o almoço, cara, vamos agora chegou chupeta número 3, olha aqui, olha aí, esse aí tá, é, tá muito chique, já tá outro nível, cara, tá outro nível, cara, falei aí, tamo daqui almoçando, e aí, caísa, eu pago dinheiro para ver essa mulher que você tá falando aí, viu? eu pago o prêmio do BBB para ver esse negócio aí, hahaha, é, né, galerinha, quantas horas? 9 horas da noite, moleque, tem base, a gente cheguei lá acho que 12 e meia da tarde, trocando ideia, trocando ideia, parece que a gente conversava, conversava, conversava e ninguém queria ir embora, aí tinha mais assunto e ria pra caramba, molecada, foi show de bola, bom demais, revelos, tomara que a gente ainda consiga topar essa semana aí, obrigado por avisar que vocês estão aqui, ó, pessoal, eu acho que desde 2 horas da tarde até agora, eu tava com Breno, Chupeta, Viegas e Diego, tava com saudade de vocês, gente, conversamos, bate-papo demais, foi incrível tudo, então a gente vai encontrar mais e mais, se Deus quiser, vou aproveitar agora que eu tô em São Paulo, e aí, tô aqui na academia agora treinando, bora Breno, treinando, cara, bora Viegas, Diego, nice, valeu, cara, feliz, feliz, fiquei muito feliz de ver vocês hoje, vamos lá. Você volta no hotel, e olha aqui, Let's Book, manda pra mim um jantarzinho aqui, com suco e água, muito obrigado mesmo, acabei de treinar, então agora vou jantar, obrigado mesmo, olha aqui, zo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto